Já ouviu falar que cada ano do cachorro equivale a 7 anos de vida humana? Sabia que existiu um cachorro chamado Bramble e ele viveu 27 anos, segundo algumas fontes. Se a gente multiplicar 27 anos por 7, chega nessa incrível marca de 189 anos. E pra ficar ainda mais impressionante, o Bramble é um cachorro vegano. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet. O cão mais velho do mundo inteiro foi vegano. Eu sei que esse ranking muda de tempos em tempos, mas o Bramble da raça Border Collie foi um dos cachorros que mais viveu. Aqui na tela você pode ver uma matéria da revista Época falando que ele chegou a 27 anos, ou, que nem a gente fez a conversão, 189 se comparada com a idade humana. E na revista Época, na matéria, também mostrou que ele tá em terceiro lugar do livro dos recordes, do Guinness Book. Mas será mesmo que Bramble era um cachorro vegano e comia ração vegana? As pessoas estão enlouquecendo quando elas escolhem esse tipo de alimentação pro seu cão? Tem algum estudo sério sobre esse tema? Nós vamos ver todas as respostas pra essas perguntas no vídeo de hoje. Faz aqui a sua inscrição, toda semana, vídeo de curiosidades ou formas de você cuidar melhor dos seus pets. O Bramble, dessa raça Border Collie, viveu muito tempo, isso é um fato. Mas teve muita confusão, tanto com a alimentação dele, quanto a quantidade de anos que ele viveu. Pra nossa sorte, a empresa de ração vegana lá dos Estados Unidos conseguiu uma entrevista muito exclusiva com a Anne, que é a tutora do Bramble, o cachorro vegano. E olha aí na tela, já começando o bate-papo, o que a Anne falou. O Bramble, da raça Collie, viveu até 25 anos. E aí já abre a matéria falando, ah, você já deve ter ouvido alguma história do Bramble, o cachorro incrível da raça Border, que viveu mais de 25 anos. E na matéria que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver que fala em 27 anos. Então tem essa grande confusão, mas o correto, o Bramble viveu até 25 anos. Essa conversa toda já leva à questão da proteína animal, proteína vegetal e os aminoácidos. Mas vamos continuar lendo aqui na matéria. Aí elas perguntaram pra Anne, quanto exatamente o Bramble viveu? E aí ela falou, Bramble viveu até 25. E aí também, falando o que eu disse antes, muitas fontes falam 27, mas a Anne, que foi a tutora, falou que é 25. E aí ela perguntou, até quanto tempo viveram os amigos de Bramble? E a média de um Border, ela falou que foi 14, ela viu alguns cachorros, 3 deles viverem até 19, e um viveu até 20. E o Bramble, disparado, foi o que viveu mais até os 25 anos. E aí ela perguntou se todos eles tinham uma alimentação base de vegetais, e ela falou que sim, todos eram veganos. Todos cachorros veganos. E aí ela perguntou, o que o Bramble comia? E o que era a comida favorita dela? Então aqui a gente sabe que era uma fêmea, então é a Bramble. E aí ela falou, então, que a dieta da Bramble era basicamente 100% vegana, considerando a maior parte de lentilha, proteína de vegetal texturizada. E ela trouxe aqui todos os vegetais, e ela mesma que preparava a alimentação da Bramble. Então nesse trecho da entrevista, a gente descobriu que a Bramble era uma moça, e que ela comia uma alimentação preparada pela Anne. Ela não comia a ração vegana. Aqui já cabe um adendo falando que o que o seu cão precisa são os aminoácidos, sejam eles essenciais ou não essenciais. Os não essenciais, o próprio metabolismo vai produzir, e os essenciais, algumas vezes, não é que ele vai necessariamente produzir, é que ele precisa ter eles na alimentação, ou vem de fonte vegetal, ou aqueles que não são possíveis de extrair de fonte vegetal, você sintetiza na alimentação. E aí então você pode ter uma ração seca que é segura, completa e balanceada. E pra esse assunto eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu expliquei direitinho essa parte dos aminoácidos, dos essenciais, dos não essenciais, e como que é possível você ter um cachorro vegano comendo uma ração completa, balanceada, segura, e aí você não precisa fazer nenhuma suplementação. Pensando além, quais os benefícios de ter um cachorro vegano? Vamos continuar na matéria lá da entrevista da Anne. Perguntaram pra ela, como que você pode falar que ela amava a comida vegana? E aí ela comenta aqui que ela parecia uma bulldozer, uma escavadeira, então na hora da alimentação ela corria pra comida e comia tudo, e todos os sete cachorros adoravam o momento da refeição. Mas a Bramble, ela sempre tinha uma vontade extra ali de alimentar. E aí ela perguntava, né, nessa alimentação vegana pra cachorro, o que que ela via como principal benefício? E aí a Anne disse que era muito bom ela poder ver os cães dela viverem mais tempo, que ela era possível ver que eles conseguiam amar, se amavam entre eles, e também ela acreditou a alimentação base vegetal, a longevidade. E ela acredita também que ela estendendo essa alimentação pros pets, que ela viu que pra além da comida a Bramble fazia muito exercício, isso reduzia o estresse e melhorava a saúde de uma forma geral. Resumindo essa parte aqui da entrevista, quando você escolhe uma alimentação que ela tem alto coeficiente de digestibilidade, que é o caso da proteína base vegetal, você vai sim perceber um aumento na vitalidade do seu cão. Você pode fazer o teste, depois volta aqui pra me cobrar, se você não vai perceber. Uma pelagem mais bonita, redução de odor de fezes, mais disposição. Então faz a troca e aí depois você me fala se também você percebe essas melhoras na saúde do seu cachorro. Outro ponto que eu considero fundamental, gravei um vídeo só falando sobre isso, é o impacto no ambiente. Quando você escolhe uma dieta base vegetal, no caso uma ração vegana, você tem uma economia absurda. E eu gravei um vídeo inteiro que tá aqui, todos os vídeos que eu referenciar também vão estar aqui na descrição, falando que um quilo de frango, que basicamente é a proteína que você vai encontrar em maior quantidade nas rações, equivale a 26 banhos. Pra você ver o quão impressionante é quando você troca pra uma alimentação base vegetal, o impacto positivo que você gera em todo o meio ambiente. A gente recebe muito aqui no canal da VegPet o seguinte questionamento. Ah, eles são carnívoros e vocês estão tentando mudar a natureza deles. Vamos pegar o caso da Bramble, cachorro vegano, fez a transição, mesmo que ela tivesse um outro sistema de alimentação, não faz sentido falar que a gente tá tentando mudar a natureza. Porque qualquer ração que venha numa embalagem, já não é o alimento que você vai encontrar na natureza. Não é porque você dá uma ração de proteína animal, que ele está sendo alimentado de forma mais natural. E eu também já falei várias vezes sobre isso, sabe? Já tem muito vídeo, se você quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, aqui é o canal certo pra você se aprofundar. E quando a gente tá falando dessa parte de ser carnívoro ou não, vamos dar uma olhadinha na entrevista da Anne, o que mais que ela falou sobre esse assunto. E aí ela perguntou, né, a moça fazendo a pergunta pra Anne, tem alguma outra razão adicional pra além da ética e a parte de saúde, pra você ter escolhido a alimentação vegana pra você e pros seus cães? E aí ela falou aqui, de forma bem simples, né, que o desejo de alimentar os pets e as pessoas à base de uma alimentação de carne, realmente tem um impacto aí de destruição do planeta. Uma alimentação base vegetal pra cães vai salvar toneladas de recursos valiosos, como água, em comparação com uma outra alimentação que seria a base de carne. E tem tudo a ver com o vídeo ali que eu mostrei. E aí também ela pergunta se tem alguma outra história que ela pode comentar sobre a Bramble, né, ter alcançado, né, tudo aquela longevidade que ela alcançou. E aí aqui ela falou que a Bramble sempre foi muito ativa, gostava de andar, gostava de nadar, falando que ela fazia uma caminhada mais ou menos de duas horas diária. Então assim, resumindo também essa parte, é importante que pra além da alimentação, você cuide dessa parte de exercício, que seu pet tenha contato com a natureza. Não adianta escolher ter um cachorro vegano e achar que só isso vai resolver todas as questões ali de necessidade pra que eles se desenvolvam de forma longeva, saudável e que você possa ficar do ladinho deles por muitos e muitos anos. Outra pergunta que sempre aparece pra nós é existe algum estudo sério sobre o tema? E aí até também questionada, né, a Anne nessa conversa, que ela falou assim, ah, o que as pessoas faziam, qual era a reação das pessoas quando você falava que tinha uma cachorra vegana? E aí ela sempre perguntava, né, quais as pesquisas têm baseadas nisso? Os cães dela foram muito bem sucedidos numa alimentação vegana e a história da Bramble, da longevidade, inclusive, né, que foi lá pro livro dos recordes, é muito conhecida. Então, nesse aspecto específico, ela fez com que os próprios cães dela fossem vistos como cães saudáveis e longevos. É mais ou menos parecido com a gente quando você escolhe uma alimentação, um estilo de vida, realizar exercícios, você vai ver aqueles resultados estampados no seu corpo, na sua vitalidade, no seu olhar. Pra além disso tudo, você pode fazer alguns exames e deve realizar, inclusive no seu PET, pra ver que todos os níveis e os parâmetros são saudáveis e que você tomou a decisão certa. No canal da VegPet tem uma playlist inteira mostrando estudos, mostrando dados mais técnicos de como é possível você migrar e ter na sua casa um cachorro vegano. E o que mais tem pra gente falar dessa transição, da história da Anne, da história da Bramble, tem muitos relatos de cliente na loja falando que quando eles optam por esse tipo de alimentação, no nosso caso, ração vegana, não é alimentação à base de lentilha ou de preparo, se você vai preparar, eu vou repetir isso, você precisa tomar bastante cuidado com a parte de minerais e de vitaminas pra que ele tenha a nutrição completa e balanceada. Eu já vi relatos falando de alergias, dermatite, lágrima ácida, vou deixar inclusive na tela a foto desse vídeo e vai estar lá na descrição aqui também falando pra você assistir esse vídeo da pessoa que resolveu a lágrima ácida porque é muito impressionante esse antes e depois e um segundo vídeo na tela só mostrando pra vocês mais de 10 depoimentos, deve ter algo em torno de 15 a 20 vendo melhoras de alergia, dermatite, coceira, vale a pena assistir. Todos os links de todos os vídeos estão aqui na descrição, então termina de assistir esse e depois dá uma olhada pra ver todos os relatos de clientes que são pessoas que compraram a ação, fizeram a migração e depois vieram contar pra nós o que eles acharam. Curtiram o vídeo de hoje? Gostou de saber da história da Bramble? É uma das histórias de cão que viveu mais tempo já registrado e eu tô muito curioso pra saber o que você acha. Eu sei que eu aqui não falo só pro público vegetariano e vegano. Me conta nos comentários, você faria essa transição de alimentação? Quais as dúvidas que você teria ao escolher a ração da Bicho Green, por exemplo? Tá curiosa pra saber como que é a loja da VegPet? O que os outros clientes falam da ração da Bicho Green? O link tá aqui na descrição, fixo também no primeiro comentário. São mais de 2.230 avaliações, 95% avaliam excelente ou bom, seja atendimento da loja ou a qualidade dos produtos, incluindo a qualidade da ração vegana. Acessa lá e depois me conta o que você achou. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma